Cruzeta, Guadalupe, Piauí. Alê Cruzeta, alê Cruzeta, tá chegando aqui as estrelas da festa, os cavaleiros, com as autoridades da cidade. Mais uma vez estamos aqui, as comemorações dos festejos de São João Batista, concluindo hoje o Dia do Vaqueiro no nosso município, com grande cavalgada pela nossa cidade. Foi um dia muito importante para nós, como gestor, depois de dois anos que a gente não comemorava o Dia do Vaqueiro. E hoje estamos aqui, graças a Deus, no bairro Cruzeta, nos festejos de São João Batista, comemorando o Dia do Vaqueiro, essas pessoas tão importantes na vida de cada um de nós. Cruzeta, Guadalupe, Piauí. É a minha primeira missa com vaqueiros, depois de 39 anos de padre. Deus abençoe o nosso lindo Piauí. Não esqueçam, o Sarairo foi sempre um grande incentivador dessa cavalgada. Sempre lutou pelo homem do campo e pelo progresso de Guadalupe. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui e dizer que é uma cultura do nosso município comemorar essa data tão importante que é o Dia do Vaqueiro. Quero também parabenizar a nossa prefeita por ter se empenhado em fazer uma linda festa dessa, toda a sua equipe, vereadores, secretários, em especial os vaqueiros de Guadalupe. Para mim é motivo de alegria participar desse evento tão importante que é a valorização do vaqueiro de nossa cidade. Parabenizar a todos aqueles que contribuíram, que participaram, que participaram da organização, em especial a nossa prefeita, Neidinha, por ter proporcionado esta grande festa, valorizando o nosso vaqueiro, o Guadalupe. E aqueles que puderam vir de fora, parabenizar. E para nós é muito gratificante, como vereador, participar de um evento tão importante que é a valorização do vaqueiro no nosso festejo de São João Batista. Já conheço essa vida de vaqueiro, o herói das quebradas do sertão. Já conheço essa vida de vaqueiro, o herói das quebradas do sertão.